Fala galera, beleza? Aqui é o Jeff Sweat mais uma vez e bem-vindos ao meu canal E hoje, desculpa o ventilador porque tá calor, ontem estava frio Vamos falar de Homem-Aranha de volta para o lar Ontem eu falei de Mulher Maravilha e hoje vamos falar de Aranha de novo Então não esquenta a cabeça Eu queria comentar com vocês o seguinte Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maneiro E compartilhar esses vídeos nas redes sociais Belezinha? Então bora para o vídeo Ontem eu fui ver no cinema Homem-Aranha de volta para o lar Infelizmente, aqui na minha cidade pequena, ele estreia assim Um certo atraso, tem gente que já fez vídeo aí no final de semana Mas eu consegui ver ontem Esse filme do Homem-Aranha vai tratar de um Homem-Aranha adolescente Um Homem-Aranha em período escolar Homem-Aranha é assim, zoeiro Tanto é que mostra no filme uma festa de adolescentes Se você gosta desse tipo de filme, esse filme é para você No filme não teve aquele arco de introdução do Homem-Aranha como todos os filmes anteriores do Homem-Aranha teve A gente pode ver no Homem-Aranha do Sam Reign No Homem-Aranha do Homem-Aranha que teve agora em 2012 Com esse tempo que não foi perdido, pode-se contar mais histórias Esse Homem-Aranha ele passa depois de Guerra Civil Falando dos Vingadores No filme aparece alguns Vingadores Eu não vou contar todos Mas comentando sobre os Vingadores Aparece o Tony Stark O Tony Stark rolou um boato aí na internet Que ia tomar conta do filme Só que não O Tony Stark ele aparece Em no máximo 15 minutos do filme E aparece de forma, assim, mais, digamos, pontual Ele não aparece tomando frente do filme Não, ele aparece mais como o mentor do Homem-Aranha E vale uma questão Nesse filme do Homem-Aranha Nós vamos ver ele usando o sentido aranha de forma indireta A gente não vai ver ele com aquela câmera lenta Eles apresentando o sentido aranha Mas vai ver sim Ele usando Por exemplo, no momento que ele está lá No meio do filme Você vai ver que ele descrime de forma sobre-humana Que é o atitude do sentido aranha E agora vamos para as interpretações Porque eu não vou comentar spoiler Eu vou comentar assim Aquilo que A interpretação do Tom Holland Foi uma interpretação perfeita Para um menino de 15 anos Ele foi lá e interpretou um Homem-Aranha Decente Um Homem-Aranha bom Então, assim Muita gente está falando Que é o melhor Homem-Aranha que a gente teve Realmente Já o Hobbit Down Jr O Homem-Aranha é só adendo Que ele aparece de forma boa Ele é daquele jeito lá Interpreta bem Faz bem o personagem E ajudou Ele ajudou Não é que ajudou no filme É que você ainda apareceu como mentor E vale uma adenda agora Na questão do Abutre Que foi interpretado pelo Michael Quinta O Michael Quinta apareceu surpreendente O vilão é ideal E o Abutre Que apareceu neste filme É diferente do Abutre Que aparece nos quadrinhos O Abutre dos quadrinhos Ele é zoado Ele é um Abutre assim Careca Que ele tem asas Asas assim que ele vai Já o Abutre Desse filme Aparece de forma imponente E com a interpretação do Michael Quinta Nossa Ficou uma beleza Nota do filme No final Eu vou dar um 10 Eu verei de novo No cinema Espero que você Que está vendo este livro E vá ver E é isso por hoje Um forte abraço para vocês Tudo de bom E falou E falou Vamos